Pastoral da Criança Mensagem de Fé e Vida Vivemos num tempo bastante difícil, esse tempo pós-pandemia. Sempre a presença da Pastoral da Criança foi necessária, mas o é mais ainda nos dias de hoje, devido à grande necessidade de alimentação, de cuidados, de muitas doenças que chegam até os lares, até as famílias. Por isso, então, a Pastoral da Criança, com as suas lideranças, com pessoas que se prepararam, e se doam voluntariamente para que essas crianças possam ter vida, possam ter saúde. E tendo saúde, tendo cuidados, elas terão também vida. A Pastoral da Criança A Pastoral da Criança